Olá, estamos de volta com a teleconferência sobre fiscalização do programa Bolsa Família. Conosco no estúdio, o diretor do departamento de operação do programa Bolsa Família, Celso Corrêa. Bom dia, diretor. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia aos gestores, coordenadores e técnicos do programa Bolsa Família nos municípios e estados. Agradeço a participação e a atenção de todos os telespectadores. Bom, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome conta com uma estrutura para fiscalizar e acompanhar a execução do programa Bolsa Família. São 5.565 municípios e cerca de 13 milhões de famílias beneficiárias. Bom, diretor, como é que o Ministério lida com números tão expressivos como esse? Um desafio e tanto, né? É, Renata. É realmente um desafio e tanto. A gente trabalha com um sistema descentralizado de gestão do programa, onde os municípios aderem ao programa através de um pacto. E nesse pacto, além daquelas atividades comumente necessárias à gestão do programa, como cadastramento de famílias beneficiárias, como acompanhamento de condicionalidades e outras atividades do dia a dia, os gestores municipais também têm um compromisso nesse pacto com a realização de atividades de fiscalização. Então, eles são nossos parceiros e sem essa participação dos gestores municipais, seria praticamente inviável fiscalizar um programa tão grande com 13 milhões de beneficiários. Essa atuação da fiscalização, ela conta com uma equipe dentro do MDS que diligencia sobre as denúncias recebidas, solicitando a esses 5.565 gestores municipais que realizem atividades de diligência, visitem os beneficiários, no caso, para averiguar as condições das informações prestadas por esses beneficiários, no caso da gente estar apurando denúncias de recebimento indevido do benefício. Outra ação também importante é quanto às falhas que existem na gestão do programa. Um programa tão grande, tão complexo, é inevitável que sempre você precise realizar ajustes e muitos órgãos de controle apontam e fazem recomendações sobre a necessidade de melhorar a gestão do programa. Então, para além da fiscalização do benefício, do recebimento indevido do benefício, os gestores também são acionados por nós para corrigir essas falhas, para aperfeiçoar essas falhas, principalmente no cadastramento de beneficiários, no processo de acompanhamento das condicionalidades tão importantes para o funcionamento do programa. Bom, o senhor disse que é essencial a participação do gestor, mas como que ele atua? Qual que é efetivamente o papel do gestor a partir do momento em que ele acompanha, que ele faz essa fiscalização ou faz uma denúncia? O gestor municipal, ele tanto pode apresentar ao MDS qualquer indício de irregularidade no recebimento do benefício, como também ele é acionado por nós. O beneficiário que pratica, por exemplo, algum tipo de ato infrativo, ele dá uma informação errada sobre renda, é importante que o MDS tome conhecimento dessa situação, porque o MDS é que faz aqui em Brasília a instrução processual toda para poder receber esse recurso de volta, esse benefício recebido indevidamente. Então, quando ele, no seu dia a dia, identifica algum problema que ele possa resolver localmente, ele possa fazer a gestão desse benefício, ele possa fazer os ajustes necessários, ele atua diretamente na solução dos problemas. Mas quando ele identifica alguma irregularidade desse tipo, que implica a necessidade de promover o ressarcimento aos cofres públicos dos recursos recebidos indevidamente, ele nos aciona, ele deve nos acionar. Além disso, ele recebe regularmente ofícios do Departamento de Operação com solicitação de averiguação. Esses ofícios são detalhados, explicando os procedimentos que ele precisa realizar e as informações que ele precisa remeter ao MDS para que o MDS processe essas averiguações. A gente recebe também várias, além das denúncias que a gente recebe no programa, a gente recebe também vários relatórios de fiscalização de órgãos de controle e esses relatórios têm apontamentos em relação a benefícios recebidos indevidamente ou a possibilidade de estarem sendo recebidos indevidamente. Não é sempre que é apontado que o benefício pode estar recebendo irregularmente, que ele está recebendo irregularmente. Às vezes, o programa tem mecanismos de permanência, de flutuação de renda, que permitem que o beneficiário, mesmo quando saia um pouquinho daquele limite de renda que ele tem direito de receber o benefício, que ele possa ficar por um período. Às vezes, a gente recebe algumas denúncias indicando que tem beneficiário recebendo com renda superior, mas, na verdade, ele pode, dentro de uma faixa até uma renda per capita de meio salário mínimo, ficar recebendo benefícios por um tempo até voltar às faixas que normalmente são, para recebimento de benefícios, que é de R$ 70,00 e R$ 140,00, renda per capita mensal. Então, esse procedimento todo é feito nessa relação entre o MDS em Brasília, as averiguações nos sistemas informatizados que temos de cadastro de benefício e na solicitação aos gestores municipais. Bom, o senhor disse que o Bolsa Família é um programa extenso e, por isso mesmo, ele sofre a fiscalização de órgãos, tanto internos quanto externos. Como que é a atuação desses órgãos? Pois é, Renata. Essa fiscalização que a gente está tratando aqui é focada na nossa execução do programa Bolsa Família. Além dessa fiscalização, nós recebemos a fiscalização dos órgãos de controle que verificam procedimentos internos nossos, a nossa gestão própria, a nossa aplicação de recurso, a nossa produção de relatórios anuais, os nossos registros e são funções próprias desses órgãos de controle que fazem esse tipo de levantamento em relação ao Ministério do Desenvolvimento Social. Além disso, esses órgãos também fazem essa fiscalização sobre o recebimento de benefício e sobre as falhas que, eventualmente, ocorrem na gestão do programa. Por exemplo, a gente recebe muitos apontamentos sobre algumas divergências em termos de acompanhamento de condicionalidade, algumas divergências sobre dados que estão no cadastro e as condições de vida da pessoa que, às vezes, um órgão como a CGU verifica. E aí, esses apontamentos chegam para a gente, para a gente poder fazer fiscalização. Além dos órgãos como a CGU, que fazem uma fiscalização mais ostensiva, eles fazem, em média, três sorteios públicos por ano. Nesses sorteios públicos, eles elegem cerca de 60 municípios. Então, são quase 200 municípios por ano que eles fazem a verificação. Eles, depois dessa verificação, eles fazem um relatório denso e encaminham esse relatório ao MDS. E aí, o MDS pega município por município, recomendação por recomendação, no caso de ter processo de recebimento indevido de benefício com ato doloso, com prática dolosa, ou seja, a pessoa intencionalmente fraudou o programa para receber, a gente abre um processo específico para cada um desses beneficiários para poder garantir o devido processo legal, o direito à defesa do beneficiário, para, então, julgado o processo e confirmando que houve ato de má fé para recebimento do benefício, cobrar o ressarcimento do benefício. Então, a gente tem esse processo em relação ao benefício em todos os aspectos e ele também chega pelos órgãos de controle. Além disso, a gente tem respondido a muitas solicitações de informação dos ministérios públicos, estaduais e do Ministério Público Federal, onde são solicitados ao MDS a situação do andamento desses processos e, em algum caso, informações fora desses processos que já existem no MDS, se existe algum problema na gestão ou no recebimento de benefício por parte dos beneficiários. O Ministério Público utiliza essas informações nos seus processos próprios e também nos processos de ação civil pública, como ouvidos pelo Ministério Público. Então, eles sempre demandam para a gente e, nesse caso, a gente também aciona os gestores municipais solicitando informações sobre se existem infrações sendo praticadas, regularidades sendo praticadas, conforme solicitação do Ministério Público. Então, é toda essa gama de entradas. É uma rede, né? É uma rede. A gente, na verdade, se tivesse que fazer a fiscalização só pelo MDS, seria muito difícil. Não há condições da gente daqui de Brasília deslocar 5.565 municípios para verificar todas as situações. A gente, às vezes, faz alguma visita em loco. Quando tem um problema mais grave, é que a gente tem que fazer um trabalho mais detalhado com o gestor municipal. Mas, em geral, a gente utiliza de toda essa rede de fiscalização para garantir a fidelidade da aplicação dos recursos públicos no programa Bolsa Família. Para que esses dados, para que essa rede funcione de forma harmônica, vamos dizer assim, é um sistema informatizado que coordena toda essa gama de dados que são distribuídos e que são avaliados tanto pelos órgãos internos quanto por esses órgãos externos que fazem acompanhamento da fiscalização. Hoje, cada um desses órgãos tem sistemas informatizados próprios. Então, a gente não tem muita interligação nesses sistemas informatizados. A gente está preparando e desenvolvendo para a fiscalização. Já demos início a esse processo. Esperamos que até agosto do ano que vem a gente tenha um novo sistema informatizado no MDS implementado. E esse novo sistema, ele vai tanto ajudar a organizar o processo de fiscalização, permitindo que essas diligências, por exemplo, que a gente faz aos municípios, sejam feitas eletronicamente através de um sistema de gestão que a gente já existe, alguns modos em funcionamento, que é o SIG-PBF, Sistema Integrado de Gestão do Programa Bolsa Família. Então, esse sistema novo de fiscalização será um componente do SIG-PBF e a gente, nele, vai tratar toda a demanda aos municípios via sistema informatizado. Então, a gente, nesse processo, elimina esse envio de ofícios, essa troca de ofícios com os gestores municipais, acelerando o processo. A gente passa a ter um controle maior sobre todos os processos, possibilitando que, mais tarde, a gente desenvolva até uma inteligência para identificar quais aspectos, quais rotinas, quais procedimentos, em geral, que levam a gente a identificar onde acontece mais irregularidade, poder atuar de uma forma também preventiva. E, ao final, esse sistema vai permitir também que os órgãos de controle possam consultar o Ministério do Desenvolvimento Social diretamente, através de uma senha específica, através de um perfil de acesso específico, onde, em vez de eles encaminharem ofícios para a gente, hoje eles encaminham centenas de ofícios durante um ano e a gente responde a esses ofícios, muitas vezes atualizando com mais ofícios as informações. Então, assim, é uma troca muito grande de ofícios. A gente espera, então, com esse acesso dos órgãos de controle diretamente ao sistema, que eles possam acessar o sistema, identificar informações sobre um processo específico, gerar relatórios sobre a situação de fiscalização de todos os processos do município e isso ajude toda essa rede de fiscalização a funcionar mais adequadamente. Eu queria também ressaltar o papel que as instâncias de controle social do programa Bolsa Família têm nesse processo de fiscalização. Todos os municípios contam, é obrigatório pelo compromisso de adesão que os municípios fizeram com o MDS, que cada município tenha, pelo menos, uma instância de controle social. Essa instância de controle social pode ser uma instância específica para o programa Bolsa Família ou pode ser um conselho já existente. Em muitos casos, a gente precisa que tenha uma instância para essas atividades de controle cotidiano do programa, mas todos os municípios têm que ter uma parte do controle social realizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, porque a prestação de contas de recursos, por exemplo, que são passados a título de apoio à gestão descentralizada, eles são passados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, para o Fundo Municipal de Assistência Social, e o controle social é feito pelo controle municipal, pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Então, essa parte tem que ser feita pelo Conselho Municipal de Assistência Social, mas outras atividades de controle do dia a dia podem ser feitas por outras instâncias de controle social. E todas essas instâncias, seja ela do Conselho Municipal de Assistência Social, como de uma instância específica criada para o programa, ou de um outro Conselho, como de educação, como de saúde, que exista no município, tem a função de evitar que haja irregularidades no programa, acompanhar a atuação do gestor municipal, e também os conselheiros desses conselhos devem, quando identificar algum tipo de irregularidade, onde ele acredita que o gestor não tenha tomado as medidas necessárias, adequadas para solucionar eventuais falhas, que ele deve comunicar ao MDS também. Na questão dessas instâncias, quando o senhor diz, então, o senhor não está considerando a Secretaria de Assistência Social do município, por exemplo? Não. Na maioria dos municípios, a Secretaria de Assistência Social é que funciona como a unidade de gestão do programa funciona lá. Essa instância de controle social, normalmente, são órgãos colegiados, de participação paritária, onde é que tem representantes da sociedade civil e do município, e que reúnem periodicamente para fazer a avaliação de políticas públicas. Essa instância de controle social, ela existe, esses conselhos existem em relação a vários programas, não só ao Bolsa Família, mas na educação, na saúde, na assistência social, e a maturação desses órgãos de controle, da participação social dos cidadãos do município, pressionando esses controles, esses conselhos, é fundamental para a gente amadurecer o programa Bolsa Família e outros programas, permitindo que essa participação social no controle dos programas públicos garanta a transparência, garanta a correta aplicação de recursos, e então permita a gente garantir um foco mais adequado dessas políticas, evitando desvio de recursos e de esforços. É um instrumento a mais que o Ministério do Desenvolvimento Social tem naquele município para garantir que o gestor trabalhe e que o sistema funcione da forma adequada. Exatamente, Renato. Eu não diria que ele tem no município, porque a instância de controle social é própria da municipalidade, mas ele exige que essa instância seja criada e isso faz parte do compromisso dos municípios quando aderem ao programa Bolsa Família. Muito obrigada, senhor, pela participação aqui na teleconferência do MDS. Eu que agradeço a oportunidade e obrigado a todos. Bom, no próximo bloco vamos receber a Coordenadora-Geral de Acompanhamento e Fiscalização do programa Bolsa Família, Carolina Borges, que vai detalhar melhor os procedimentos de fiscalização adotados pelo Ministério. Continue enviando as suas dúvidas pelos números dos seus telefones que estão aí na sua tela e também pelo e-mail. Voltamos em instantes. Tchau, 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 tchau Obrigado.